Amiga, minha coisa é mais cheirosa! Vamos pra mais uma resenha da senhora Avon? Sim, senhora! Essa semana teremos a semana inteira só com vídeos da Avon começou ontem, segunda-feira e a partir de agora, até sexta-feira, vai ser vídeo só com Avon, então se você gosta da senhora Avon se você é uma Avonzeira se inscreve nesse canal, já deixa um like bem cheiroso do nosso amorzão, naquele like que só a gente aqui tem, se inscreve fica por aqui, tá bom, minha amiga? Temos playlist aqui cheio de vídeos da Avon, de tudo que você pode imaginar Então, entre para o nosso bonde e bora começar essa resenha. Hoje a nossa resenha será desses lápis lápis dois em um, ele é lápis delineador olhos e boca tanto pro olho quanto pra boca traçado ou esfumado brinque com a intensidade das cores com formatos, ele desliza e esfuma fácil, a gente vai ver isso daí mais vivas e lindas para vocês arrasar no looks monocromáticos e a qualquer hora, em qualquer lugar tá saindo por R$ 9,99 cada, olha, eu peguei dois deles, aqui estão, ó de R$ 11,99 por R$ 9,99 e eu peguei a cor roxão e o rosa pink tá? peguei o roxão e o rosa pink peguei esses dois então vou fazer assim eu vou usar o roxão nos olhos e o rosa pink pra delinear a boca, tá bom? vamos ver aqui como é que é, por quê? eu tenho os lápis da senhora Avon os lápis da Color Trends que eu não gosto como aquele lápis de olho nude que não é nude, coisa nenhuma que mal pigmenta no nosso olho eu não gosto dele então eu falei eu vou comprar esse lápis que eu quero ver até porque é só a mesma embalagem a embalagem é a mesma assim, o formato tudo é o mesmo eu fiquei bolada mas vamos ver se é só eu de fabricação mesmo, né? vou começar então pela boca ó, vai ser esse daqui o pink que eu vou usar deixa eu pegar meu espelho cadê meu espelho? Ellen! cadê meu espelho, Ellen? a Ellen, ela sempre pega o meu espelho e leva pra lá, gente vamos começar então, ó tô ansiosa tô bem ansiosa vou começar contornando os lábios vamos ver se ele é macio se ele desliza bem na boca ó é, pigmentado ele é bastante gente, ele é muito pigmentado eu achei olha lá achei ele bem pigmentado deixa eu mais caro de vocês, pera eu achei ele bem pigmentado ó eu confesso pra vocês que eu não sou de usar muito lápis pra contornar, tá? geralmente eu uso lápis até como batom mesmo que é que eu vou fazer vou passar ele mais pro centro assim, ó e eu gosto de usar lápis de delineador lápis de delineador mas como batom e esse daqui ele tá bem cremoso ele não é seco, sabe? a pigmentação dele não é seca então dá pra usar até com batom ó ele pinta muito rápido e muito bem hum dá até pra fazer isso, gente ele é muito cremoso hum se ele fosse seco eu não ia conseguir fazer isso não ia mas ele é muito cremosinho eu amei amei esse rosa pink aqui ó usei ele como batom eu adorei, gente muito cremosinho muito gostosinho fácil de contornar, tá? é que eu usei lá como batom né? porque a gente é dessas mas se você só faz contorno ele é ótimo ó ai, achei lindo achei lindo e muito gostoso esse passar hum consigo fazer isso, ó desliza muito rápido muito fácil adorei esse daqui agora vamos usar os olhos que eu vou usar o roxão o pink eu adorei achei ele muito bonito adorei de paixão agora o roxão eu vou colocar aqui embaixo do olho ó eu adoro esse efeito aqui embaixo ó nesse canto aqui eu vou colocar uma quantidade boa olha que lindo esse roxão vou colocar aqui embaixo uma quantidade bem boa esse começo aqui, ó olha só se já ficou bonito, né? e vou esfumar vou pegar um pincel ali e esfumar ó aí o que tem que fazer? colocou e já vem esfumando porque eu não sei se ele seca logo, né? eu não achei meu pincel pequenininho de esfumar, gente eu vou tentar esfumar com esse daqui da Avon mas eu não sei se vai dar certo não porque ele é muito gordo ó esse daqui da Avon eu vou tentar esfumar com ele eu vou pegar só a pontinha assim, ó e vou fazendo assim deixa eu ver se esfuma até que esfumou esfumou bem olha aí eu achei lindo, gente esse lápis olha que bonito esfumou muito bem embora esse pincel ele é bem gordinho tinha que ser um pincel mais fininho na ponta mas até com ele deu certo, ó esfumou bem bonito, ó né? deixa eu colocar no outro cadê o lápis? ai, Avon gostei eu só fiquei me decepcionar mas não dessa vez foi ótimo esse lápis, viu? faz um outro faz um nude com a mesma intensidade desses, Avon nunca te pedi nada ué, gente faz um lápis nessa pigmentação e aquele nude tudo ruim muda a fórmula daquele lá, Avon por favor, senhora ó, vou esfumar esse daqui agora olha que bonito e na linha d'água vou colocar ele dentro também aqui na linha d'água vamos ver se ele pigmenta aqui dentro ó, olha pigmenta pigmentou bem na linha d'água também olha ai, gente amei esses lápis eu peguei essas duas cores mais fortes que eu queria testar mesmo olha que bonitinho não ficou bonito, amiga? eu adoro esse esse fundinho esse esse esfumado aqui embaixo colorido ó, sempre gostei muito acho que fica muito bonito vou passar uma máscara de cílios vou passar essa daqui, ó e já volto, tá? amiga com a máscara como que fica bonito parece que eu fiz uma super maquiagem, né? e nem fiz eu dei uma cagada aqui, ó tô esperando o secar pra passar o cotonete mas olha esse olho eu só fiz um fundinho marrom e passei o lápis aqui embaixo parece que eu tô super maquiada e a máscara de cílios, né? mas olha que diferença que dá eu amei nossa, gente me surpreendeu sério eu jurava que eu não ia gostar por conta de outras recepções, né? com lápis da Senhora Avon mas olha pode comprar sem medo esses lápis eu adorei ele como batom eu acho que ele com acho que vou fazer um degradê vou pegar esse coxão aqui pra tentar fazer um degradê esse roxão com o batom já fica lindo também, ó ele por fora assim e o rosa por dentro tá inventando eu só invento, né, gente? eu só invento ó ficou um degradêzinho ah, eu adorei! eu amei vocês vocês já tem esses lápis? vocês gostaram? comenta aqui embaixo se vocês já tem se vocês vão querer porque eu adorei, gente acho que ficou muito bonitinha essa make eu dei essa invenção aqui agora desse degradê aqui fora eu coloquei o roxão eu coloquei o rosa ficou maravilhoso combinou com o olho olha só o olho que bonitinho e vocês gostaram? gente! comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse produto desse lançamento da Avon porque é o lançamento eu adorei me surpreendi muito e ainda tem as cores laranjinha e vermelhou tá? são quatro tons, ó o roxão, o rosa pinko o laranjinha e o vermelhou tem mais duas corzinhas aí mas eu comprei esses dois porque as cores foram mais dócito mesmo me deu super certo eu adorei desde lá que se gostaram tá bom? como eu disse pra você você que ainda não é inscrito se inscreve nesse canal vai no meu Instagram porque eu também posto muitas coisinhas por lá e é isso beijão no coração da minha vida coisa linda gente, que eu tô no próximo vídeo semana inteira só com o senhor Avon esse canal cheiroso aqui então fica por aqui te espero beijão até amanhã tchau 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 tchau